São 17 ambulâncias preparadas para poder fazer esse transporte, inicialmente são 11 que funcionam também como UTI e outras duas que tem ali o acompanhamento também do médico. Se for necessário, outras quatro também já estão reservadas para sair lá do aeroporto Santa Genoveva e trazer os pacientes aqui para o hospital das clínicas. A expectativa da chegada de 20 pacientes, o SAMU fez questão de destacar que logo depois que essas viaturas forem utilizadas, elas vão passar por aquele processo bem grande, bem amplo de desinfecção de todas as áreas, para que depois essas viaturas possam ser usadas normalmente no resgate. Até então, não tem previsão ainda da chegada desses pacientes de Goiânia, nem mesmo do embarque lá em Manaus. Fred.